Então vamos conferir mais uma nota de atualização, inclusive com novidades aí sobre uma nova modalidade de gameplay, vamos conferir isso e mais um pouquinho de bate-papo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que é a Awakening, vamos lá nas notas de atualização, então aqui teremos o tema da Sasha né, já falei muito dela aí ontem, fora vários vídeos que vocês podem pesquisar aí no canal, pesquisando no YouTube Nenplay, né, conteúdo da Sasha é o que não falta aqui no canal, uma das que mais teve conteúdo aí nos últimos meses, ela e Deftero no canal, então vamos aqui no item 2, entrem para receber presentes de inscrição do dia 10 de agosto a 17 de agosto, e sonho de crânio, 10 de agosto a 10 de setembro, então teremos dois eventos inéditos pelo que parece aqui, esse presente de inscrição é um evento novo tá, com uma modalidade nova pelo que parece, aqui embaixo se não me engano eles vão dar uma explicada aqui nesse evento, né, e só para a gente saber que a gente vai ter um outro evento de login diário, beleza, também esse sonho de crânio, é um outro evento de uma, um mês, será que eles vão substituir provação de caçada? Poderia né, que a provação de caçada é assim, é uma coisa horrorosa, né, teremos uma skin flip, teremos aí esse aqui que eu acho que é skin repetida, é, noite, witch, isso aqui é witch de bruxa? Agora eu não lembro, bruxa da noite do inverno, bruxa da noite do inverno, seria ou a, ah, lembra bruxa da noite do inverno, ou lembro só da luna, né, skin flip da luna, acho meio estranho, também temos a Artemis, né, Artemis lá de natal e tal, não sei, mas teremos uma skin flip, normalmente skin flip é mais para, é, personagens SS, essa aqui que eu pensei, ó, bruxa, essa daqui eu acho que é essa skin aqui da Artemis, ó, não tenho certeza, mas eu acho que pode ser essa daqui, beleza? Então continuando, partilho milhões de pedras preciosas, do dia 10 de agosto a 15 de agosto, né, isso aqui eu não sei se é evento de compartilhamento, a gente vai ganhar recompensas extras, ou vai ser aquele, tipo, eu não sei se esse seria um evento estilo esse aqui, que a gente tem que fazer as missões, é contabilizada para os servidores, ou, ou por jogo, né, por todos os servidores, mas enfim, vai durar aí 15 dias e a gente vai ter aí algumas recompensas, etapa da 5 da expedição do santuário, lembrando que essa expedição do santuário, eu vou deixar o vídeo de dicas aqui pra vocês, deixarei esse vídeo aí nos cards, pra quem ainda não manja aí do evento, lembrando que esse evento normalmente dá pra você fazer ele somente na quarta-feira, tá, se você não tiver um tempinho na quarta-feira, talvez na quinta, bem de manhã, você pode conseguir pegar os restos de recompensas, já que as recompensas são distribuídas para o servidor, então quem não conseguir jogar, os outros vão pegar no seu lugar as suas recompensas, beleza? No quinto aqui teremos o Segredo de Plamy, né, pra, vamos ver se vai aparecer o último, o que foi aí, o Cano de Gêmeos, mas, baixa a expectativa que possa aparecer o Cano de Gêmeos, que inclusive teve vídeo aí no domingo, eu jogando com o meu, hoje ele é o meu atacante favorito, tá, eu tô usando ele muito, e quem quiser ver esse vídeo também, estará nos cards pra quem não viu, e aqui também teremos aí o Gat de Flores, beleza? Pra maximizar aí seus templos também, gastar 15 mil diamantes e ter mais o Livro Azul, e aqui eles vão falar sobre a nova funcionalidade, né, Cosmo Encryption, agora está oficialmente disponível dentro do jogo, ao fazerem login por 7 dias, todos os jogadores podem abrir baús de atividades diárias e baús de duelos galácticos, obter itens que são usados para funcionalidade de descrição, ou seja, teremos um novo modo de jogo, né, que a gente vai descobrir, mas eu estou falando que como você vai receber os itens pra, né, usar no Cosmo, inscrição de Cosmo aí, você vai receber nos baús de duelos galácticos e nos baús de missões diárias, é lá que você vai ter que farmar, beleza? Nos próximos dias também vamos adicionar esses itens ao login mensal, então deve ser no próximo mês, eles também vão colocar esse item novo no login mensal, esperamos que todos os jogadores possam experimentar essa funcionalidade e usá-la para aumentar a variedade de batalha, tornando o combate mais agradável. Finalmente damos as boas-vindas ao feedback dos jogadores e esperamos que todos os jogadores tenham uma experiência de jogo maravilhosa, aqui eu estou falando que eles tiveram essa ideia graças às nossas reclamações, nossas sugestões de melhorias do game, obviamente é uma mecânica nova, não foi introduzida no chinês, eu acho, né, porque não vejo nada diferente aqui no chinês, beleza? E então vamos conferir amanhã, né, vou fazer a atualização pra vocês, mostrar onde que é, obviamente não vai dar pra dar dicas sobre o que que é melhor, porque a gente ainda vai ter que farmar os recursos que é pra essa nova modalidade, pelo nome parece que vai ser criação de Cosmo, mas eu não sei se vai ser criação de Cosmo não, tá? E aí eles falam de PvP, então vamos ver que mecânica é essa, se for aquela mecânica que substituição de atributo é tosco, né? Tipo assim, ah, eu tenho um ataque físico, troco o ataque físico por Speed, aí a galera fala, eu vou ter duplo Speed, ah, os P2 vão ter 5 Speed, então esse negócio aí eu espero que não seja isso, né? Mas vamos ver o que que vai ser. E agora nós vamos para as nossas perguntas, nossas respostas, mas antes, eu queria deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar, beleza? Também temos nossas perguntas e nossas respostas. Quando não houver recompensas de login duplo para agosto, ah, falando que a gente teve recompensas dupla, né, mês passado e não tivemos em agosto, aí eles estão respondendo que foi porque eles não notificaram sobre alteração dos valores dos preços, né, dos P2Win, e aí eles deram essas recompensas dupla no mês passado como compensação e agora em agosto já normalizou tudo. E a pergunta 2 aqui, eles falaram que foi incapaz de entrar na torre do selo, deve ser depois de 1 de agosto, ah, por que não podemos entrar na torre do selo? Aí eles falaram que o problema será corrigido para amanhã, é, eu não sei se, porque assim, vai, vamos ver, né, aí vai dar, de qualquer jeito vai dar 4 semanas, 1, que é 10, que é 7, 24, do dia 31, não, seria do 29 ao 31 para a gente fazer a última semana, tá, a última semana, terão 3 dias aí, né, enfim, e aí na mesma semana, ó, a gente vai poder fazer a torre do selo novamente, top. É isso, parece que não vai ter nenhuma compensação, eles só vão fazer assim, agora dá para você fazer as 4 semanas, só tem que ter atenção, que a última semana só terá 3 dias, beleza? Porém, aqui eles não falaram dos demais bugs, então teremos que verificar se os demais bugs ainda serão corrigidos ou não, eu já postei aqui o bug do Albafica, né, a gameplay dá para jogar com a Albafica, mas até ele falecer, depois que ele falece, ele vira um poste, literalmente um poste, sem fazer nada, sem aplicar veneno, sem atacar, tá, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar nos cards do bug do Albafica também, beleza? Também, além da torre do selo, também teve o bug, acho que ter a Pandora, a Marechal, reviver o Hypnose, o Hypnose também, ele fica igual um poste, sem fazer nada, pula a vez dele, então tem alguns outros bugs que eles não notificaram aqui, obviamente o mais fácil de encontrar era sim o da torre do selo, todo mundo faz torre do selo, Albafica, eu não percebia que jogo de Albafica, muito quem viu o vídeo lá do Albafica, em 6 formações de PvP, ele estava em 5 formações de PvP, eu nem havia percebido isso, não porque eu também não joguei muito, né, no PvP, e falando de PvP, galera, hoje eu vou jogar de 2 às 4, finalmente, né, minha boca foi corrigida, então depois de umas 2 semanas sem live aí no canal, vamos fazer uma live hoje jogando com o Cano de Gêmeos e também com a nossa Marechal, que já já vou gravar o vídeo dela pra soltar hoje à noite, pra vocês verem aí, respondendo comentários, beleza? Não com aquela temática fantasiosa de ontem, que foi o do Oneiros, eu espero, mas vai ser a mesma temática de responder comentários também, eu vou ler alguns comentários ainda que eu não li, e aí vai ser um vídeo mais interativo aí, respondendo comentários, enquanto tem lá a minha sorte aleatória saindo, beleza? Então é isso, esse aí foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, vamos ver como é que vai ser esse novo lance de Cosmo, né, se ele vai ser Paid to Win ou não, inicialmente, né, pra pegar os recursos dele, tá bem limitado, só vindo aqui ou indo lá nos duelos galácticos, vamos ver se vai vender muito item para Paid to Win também, né, se vender muito item para Paid to Win, e se for uma mecânica bem da hora, aí, né, vai ser mais uma mecânica que desagrega, mas é isso, vou ficar por aqui, e até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí